Olá, nós somos do Lab Explorado, aqui do Ubi Medical, e estamos a fazer uma experiência para detectar radão no solo. É um protótipo e que vai estar aqui exposto durante uma semana. Portanto, para a próxima semana vamos ter mais resultados, esperamos nós, desta nossa invenção que possivelmente dará depois direito a uma patente, esperamos, não é Pedro? Eventualmente. Esse é o nosso objetivo, não é? Não estamos aqui a fazer trabalho experimental só porque, pronto, não temos mais nada para fazer, não. O objetivo é sempre chegar a um ponto mais interessante e, neste caso, é desenvolvermos uma patente em relação a este tipo de detenção. Com interesse para a comunidade. Com interesse para a comunidade, como o Pedro diz e bem. Obrigado. Obrigado.